Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário do Estado, cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. A Madeira e os Açores conferem a Portugal uma das maiores zonas económicas exclusivas do mundo. Mas se, por um lado, o Governo da República recusa uma gestão partilhada com as regiões autónomas do mar territorial, por outro, são as regiões autónomas, na prática, que se têm substituído ao Estado central no financiamento dos seus mares. O Governo Regional da Madeira, em parceria com a Universidade da Madeira e também com a RDT, tem apostado na formação dos mais jovens para, através da ciência e também da tecnologia, efetivar o controlo do seu mar territorial. Pergunto por isso, Sra. Ministra, se o seu Ministério não deveria ter uma verdadeira visão estratégica, uma verdadeira visão de futuro sobre esta matéria, à semelhança do que tem o Governo Regional da Madeira, contemplada no Orçamento do Estado, envolvendo os jovens universitários, através da ciência e da tecnologia, no patrulhamento do nosso mar territorial, face àquela que é a reconhecida falta de recursos humanos na defesa portuguesa. Muito obrigado.